Um pedaço da natureza em meio a uma cidade turística, histórica e muito movimentada. A primeira reserva particular do patrimônio natural do Brasil fica em Pirinópolis, às margens do rio Vagafogo, nome dado também à fazenda. A área de 44 hectares tem 17 preservados. Trilhas, cachoeiras, muita aventura e uma comida deliciosa, digna da realeza. Esse é o nosso destino de hoje no Sol Goiás que Tem. Para chegar até lá, pegamos a estrada. Pela GO 431, chegamos em Pirinópolis, cidade e patrimônio histórico a cerca de 130 quilômetros da capital goiânia. Mas o nosso passeio fica afastado uns 6 quilômetros do centro. Seguimos as placas do Santuário de Vida Silvestre e a paisagem já começa a mudar. No meio da estrada, uma pausa. A mãe faz um carinho no filhote. Como atrapalhar esse momento? Esperamos um pouco e seguimos viagem. Quando chegamos à fazenda, outros animais nos chamam a atenção. São as siriemas, aves típicas do cerrado. Vieram tomar o café da manhã. É que todos os dias, por volta das 10 horas, elas vêm comer um pouquinho de pão. E tem que ser branco ou integral. Sem geleia, por favor. Ariscas aguardam a comida e vão embora satisfeitas. O nosso destino de hoje agrada não só os animais. Atrai turistas e amantes da natureza de todo o mundo. E teve a inauguração com o direito à presença da realeza. Isso mesmo. O Santuário, quando foi aberto para visitação em 1992, recebeu o ilustre príncipe Philip da Inglaterra. Ele mesmo, o duque de Edimburgo, que foi casado com a rainha Elizabeth por mais de 70 anos, até a sua morte no mês passado. Philip era defensor do meio ambiente e foi o primeiro presidente da WWF. ONG ligada à preservação da natureza. Lembranças inesquecíveis para a família do Iurá, que mora e vive do que a fazenda produz. Os detalhes da visita do príncipe estão vivos na memória. Até curso eles precisaram fazer para receber o membro da família real. Lá naquele primeiro momento, a gente teve e falou assim, meu Deus, imagina a realeza numa cidade interior, em Pirinópolis, sendo recebido por pessoas de fora, desenvolvendo um projeto. Isso foi para a gente naquela época, foi algo muito especial. E foi muito doido, porque a gente teve que ter aulinha, não pode esticar a mão, não pode fazer isso. Então a gente teve que ter aula para receber a realeza. Não imaginávamos que isso iria acontecer. Foi fantástico. Ele foi uma pessoa que a gente, às vezes, a gente teve que seguir os protocolos, mas ele foi uma delícia, porque ele fugiu dos protocolos todos. Ele não podia beber água, ele bebeu. Ele não podia tomar a seiva do Jotobá, ele tomou. Ele não podia nada e ele fez tudo. Da visita do príncipe, restaram boas lembranças e um nome em inglês que atrai muita gente, mas nem teve relação com a visita real. Foi algo criado anos depois, o famoso brunch. A palavra é a junção de breakfast, que significa café da manhã com lunch, que quer dizer almoço em inglês. E olha só, é uma refeição digna da realeza e com produtos fabricados aqui mesmo. A jabuticaba vira geleia e fruta cristalizada. Tudo se reaproveita nesta cozinha. A receita do queijo é para o tipo fresco, mas o soro também dá para transformar em ricota. E olha como eles são servidos bem bonitinhos. E nestas mesas grandes e giratórias, os clientes degustam várias comidas deliciosas. E calma, não é tudo de uma vez não. É uma harmonização para comer saboreando cada item da mesa. Tudo pensado assim para combinar, para ser harmonizado, né? E eles prestigiam os ingredientes do cerrado, né? Então assim, você vai experimentar itens aqui que você dificilmente encontraria comercialmente assim, né? Como não gostar? Tem chantilly fabricado aqui, salada de frutas com hibisco. E as geleias? Hum, capítulo à parte. Tem das tradicionais até as misturas de produtos do cerrado, como a de cagaita e a de mexerica com barul. Então a gente não vai imaginar, né? A gente vai experimentar e do jeito que eles propõem aqui. A harmonização na mesa tem uma sequência para seguir, né, Oirá? E a gente começa pela salada de frutas, que aqui você pede para harmonizar com a ambrosia seca. Ou seja, eu pego aqui, que é que tem a indicação, já coloco aqui um pouquinho, né? Posso jogar. E a salada de frutas é diferente, né? O que é que ela tem de diferente? Então, ela é uma salada que tem mexerica fuxiqueira, que é mexerica bem da região. Ela tem hibiscos cristalizados, jabuticaba cristalizada, mamão, melão e maçã. Então, você já começa com a salada de fruta, com frutas regionais, totalmente diferente, e ainda jogando um produto que é essa ambrosia. E o interessante é que a gente, além de trabalhar essas harmonizações, a gente tem um cardápio de origem, que aí o cliente fica naquela coisa, cria ambrosia. Aí, será que toda vez eu vou ter que voltar para explicar para todas as mesas? Não, eu criei um cardápio, onde ele aqui também vai obter todos os ingredientes. Às vezes tem os problemas com lactose, com glúten e com outros, ele já vai ter a referência do que ele pode e do que ele não pode. Eu vou até colocar mais ambrosia aqui e vamos lá experimentar. Então, do começo. É isso aí. Porque tem que seguir a sequência, né? É uma mesa didática, é isso aí. Além de seguir as numerações, o omelete vai ser preparado, o biscoito de queijo e o pão de queijo vai chegar. Então, são coisas que a cozinha vai... Gente, que delícia. Faz toda a diferença. Quando a comida é harmonizada, é outra coisa, né, Eurá? E não precisa ser chique, né? A gente precisa trabalhar coisas regionais e que tenham qualidade. Segui as instruções à risca, do número 1 ao 14. E a cada alimento degustado, consigo sentir o sabor de um por um. Misturas diferentes e sensações deliciosas. A minha degustação chegou ao fim e o Eurá só queria que eu falasse depois que eu terminasse de comer, né? Gente, essa explosão de sabores que ele fala é exatamente isso. E você vai, a cada comida que você vai provando, vai vindo uma mistura diferente, né? E vocês misturam muito bem o doce com o salgado. A pimenta também, que vem. Vocês estão de parabéns. É muito bom. Você tem vontade de ficar aqui comendo sem parar. A gente seguiu todas as indicações e é o que vale a pena mesmo. É desse jeito. E termina com um cafezinho com chantilly. Mas a nossa experiência aqui não termina, não. Tem muita coisa ainda a explorar aqui na Vaga Fogo. Então, vamos lá. Depois desse brunch maravilhoso, fomos aproveitar as outras atrações que a Fazenda oferece. E começamos pelas radicais. Estão preparados? Eu já estou. Coloco equipamentos de segurança, subo escadas e a aventura me espera. Mas no caminho, a placa indica um lugar bom pra foto. Então, peraí. Vamos registrar o momento. Agora sim podemos começar. E que tal do alto? Bem alto mesmo. Um desafio pra mim que morro de medo de altura. Subo 17 metros em uma escada presa em um jatobá. É que eu vou fazer um rapel negativo. Isso mesmo, aquele que a pessoa não tem contato com a superfície. Nós estamos aqui no rapel. 20 metros lá pra baixo, pra descer. Eu vou aqui num rapel negativo, ó. No meio das árvores e eu já tô tremendo aqui. Mas vai dar certo. Vamos lá? Acompanhe com a gente. Lado alto, sozinha, sob os olhares do instrutor, começo minha jornada de superação. 20 metros em uma descida. Paro, seguro com os pés em uma árvore e o medo vai embora. Vou admirando a natureza ao meu redor. Etapa concluída com sucesso, mas ainda tá longe de ser o fim. Seguimos para o pêndulo. Vou meio que sem entender ainda a proposta da atividade. Só sei que na minha frente tem um vão de 10 metros. Acho que é um balancinho no meio da floresta. Até dar um pulinho e... Pensa na adrenalina. Muito melhor do que eu imaginava. Acorda, me resgata. E depois disso eu acho que já tô pronta pra qualquer aventura. E é aí que vem mais desafio nas alturas. Entre tantas árvores gigantes, por que não andar entre elas? Numa travessia suspensa. Isso é o arvorismo. Cinco pontes me esperam. Das mais diferentes e desafiadoras. Eu não sei se é a mais fácil, se é a mais difícil. Quando eu começar é que eu vou saber. Mas essa aqui tem uns troncos aqui pra eu pisar. Eu acho que ela deve ser um pouquinho mais fácil. Então vamos lá, né, gente? Vamos começar aqui. E esse vai dar certo. Tem que ter concentração no corpo e na mente. Saber onde pisar. O que posso ou não mexer. E seguir adiante. Estamos a 17 metros de altura. E aí, quanto mais eu vou caminhando, mais eu vou me lembrando das recomendações, né? O pé tem que ser no meio do tronco. Se eu colocar ele muito na lateral, eu acabo balançando mais. Eu não tô com medo. Porque eu tô me sentindo bem segura aqui. Então vamos lá ver o que mais espera a gente, né? Pezinho no meio. Olhando pra baixo. Contemplando aqui. A natureza. E vamos lá. Agora, Marcos, eu já esqueci a recomendação de corda. Aqui eu me lembro. Passei da primeira ponte, a nepalesa. Agora eu vou na segunda, que é a ponte do Tarzan. Diz que tem mais difícil por aí. Essa é menor, mas ela dá um certo medo. Porque é como se fosse um slackline, né? Eu não tenho mais nada pra segurar. Tem as cordas aqui em cima. E aqui eu vou colocando e olhando pra baixo. Essa vai dar medo. Mas vamos lá. A gente tá aqui pra fazer. Vai ter que ir. Cheguei na metade aqui, daqueles consideram a mais difícil. Que é a mista. Dezoito metros aqui embaixo. Tem uma água aqui que passa, que é de uma mina próxima aqui. E a gente consegue ver, ouvir o barulhinho da água. Mas dá medo. Dá medo porque... Ai! É complicado. A gente tem que ter muita concentração aqui pra saber onde vai pisar, onde vai segurar. E vocês estão vendo aí? Vocês precisam ver daqui o que eu vejo embaixo. O meu pé tentando pisar em cada tronco desse, equilibrando, não é fácil não. É bom, mas é muita adrenalina. Agora, olha, pra mim o mais difícil é esse aqui. Que eu tenho que ir com o pé de bailarina. E é muito alto, gente. É muito alto. Tem que concentrar. E vamos lá. Tá acabando. É superação. E eu consegui. Mas ainda falta uma pra fechar com chave de ouro. É a tirolesa. Na realidade, são duas descidas com 200 metros cada uma. Na primeira, quando eu menos espero... Ai! Foi que nem senti. Me preparo pra próxima. E vamos lá. Dá pra curtir e admirar o vale da Vaga Fogo, passar pelas árvores e terminar as aventuras com sucesso. Mas só essas atividades, porque ainda temos mais a explorar por aqui. Vamos caminhar numa trilha, não muito grande, de 750 metros. Aqui há placas pelo caminho, explicando as árvores e a direção para onde devemos ir. Passamos por pontes de madeira. Contemplamos o que surge a cada passo. Os tons de verde são lindos e mudam conforme as espécies de plantas. Os cipós se entrelaçam pela trilha e nos acompanham em meio à mata. O jatobá traz beleza à região, mas oferece também a seiva, famosa por ser terapêutica. Pertinho dali, ouvimos o barulho da água e paramos na piscina natural. Linda! Um convite a um banho nessa água clarinha, depois de tanta adrenalina nas atividades radicais. Mas a água está tão gelada que eu acho que a minha coragem ficou lá na tirolesa mesmo. O lugar é bom para banho, mas também para um descanso na rede, que é sustentada pelas próprias árvores. Ou então sentar nos banquinhos e nas mesas colocadas ali. E o interessante desse lugar é que para ser criado uma área de lazer como essa, nada foi retirado. Por exemplo, para eu passar de um lugar para o outro, eu tenho que passar entre os cipós. Não é a natureza que tem que se adequar a um lugar que já é dela. Nós é que se quisermos aproveitar e usufruir o melhor que ela tem a oferecer, é que temos o dever de cuidar e preservar, sem destruir. Da piscina natural voltamos à trilha. Encontramos jatobás gêmeos. Olha só, de uma mesma raiz surgiram dois, altos e bonitos. A mata tem outro jatobás surpreendente, o mais antigo daqui. Acreditam que ele tem cerca de 300 anos e 24 metros de altura? A nossa trilha continua descendo. Chegamos como se fosse num vale. Paredões de rocha de um lado, árvores gigantes que chegam a 30 metros de altura, como se fosse um prédio de 10 andares. O verde parece nos abraçar. Estamos cercados, imersos na natureza. Como não registrar este momento em fotos para lembrar mais tarde? Por onde a gente passa tem um pau de selfie rústico. Já ouviu falar? A placa explica. E é claro que eu vou testar. Coloco o celular no tronco, programa o disparo da câmera para 10 segundos, aperto, corro e pose para foto. Não é que deu certo? Agora vou contemplar com os meus próprios olhos a linda cachoeirinha. Três quilômetros atrás de mim tem a nascente do rio Vaga Fogo, que recebeu esse nome porque na época dos bandeirantes, esse lugar aqui era usado para a exploração do ouro. Era tanto que brilhava como fogo. Abria-se aquele clarão e por isso Vaga Fogo. Com o passar dos anos, ninguém mais encontrou ouro por aqui. Mas o lugar continua rico em beleza natural. Como não achar rico um lugar desse? Esculpido pela própria natureza. É beleza que não tem fim. É para terminar o nosso passeio por essa reserva natural com chave de ouro. Para ficar ainda melhor mesmo, só um descanso na rede. Porque hoje eu mereci. A reserva particular do patrimônio natural foi a primeira criada em Goiás. Está junto ao Parque Estadual da Serra dos Pirineus, que recebeu mais de 5 milhões de reais em investimentos do governo do estado. Entre os investimentos, melhoria na infraestrutura do trecho do caminho de Cora, que passa pelo parque, além de ações de fiscalização, orientação de turistas e prevenção aos incêndios florestais. O governo do estado também assinou um convênio de um milhão de reais com o SEBRAE para projetos de retomada do turismo goiano no pós-pandemia. O ecoturismo, turismo de aventura e turismo de gastronomia devem liderar esse movimento. O ecoturismo, turismo de gastronomia